Matriz de Eisenhower. Conheça essa ferramenta que ajuda muito a priorizar as tarefas e atividades que realmente merecem atenção. E é justamente por isso que é conhecida também como matriz de gerenciamento de tempo. Assim você conseguirá focar onde realmente importa e a sua produtividade será muito maior. Por isso entenda agora o que é matriz de Eisenhower, seus benefícios incríveis e como funciona com exemplos práticos. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo o que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto para você, vamos abordar os seguintes pontos. 1. O que é matriz de Eisenhower? 2. Seus principais benefícios? 3. Como funciona na prática e com exemplos? Então vamos lá. 1. O que é matriz de Eisenhower? Essa ferramenta tem esse nome por causa de Dwight Eisenhower, que foi um general do exército americano, bem como o presidente dos Estados Unidos entre 1953 e 1961, que também é conhecido como matriz de gerenciamento de tempo. Em suma, a matriz de Eisenhower é uma ferramenta utilizada para priorizar tarefas. Do mesmo modo, orientar os processos de tomadas de decisões, seja em empresas ou até na sua vida pessoal. Em outras palavras, serve para priorizar as tarefas que são, de fato, bem importantes. Assim, focar onde realmente importa. Basicamente, ela é composta por quatro quadrantes, que seguem dois critérios, urgência e importância, nos quais são distribuídas as tarefas e atividades pendentes ou que precisam ser realizadas. E esses quadrantes são, importante e urgente, importante e não urgente, não importante e urgente, e não importante e não urgente. Com o preenchimento desses quadrantes, será possível definir uma ordem de prioridades das tarefas ou atividades em questão. Mas isso explicaremos mais para frente com um exemplo prático, combinado? 2. Seus principais benefícios. Com a matriz Eisenhower, será possível ter uma visão clara de tudo o que precisa ser feito. Assim, entender o que precisa ser priorizado. Ainda conseguirá se organizar melhor de acordo com a lista de prioridade. Principalmente porque quando acontecem acúmulos de tarefas, muitas pessoas e empresas acabam se atrapalhando e empacando, pois não sabem por onde começar, literalmente. E é justamente isso que a matriz de Eisenhower resolve. Ela mostra quais são as prioridades que devemos trabalhar. Dessa maneira, focaremos naquilo que realmente importa, conforme falamos anteriormente. Porque teremos clareza do cenário como um todo, de todas as atividades pendentes. E assim, começar por aquelas que precisam de mais atenção naquele determinado momento. Como resultado, a nossa produtividade, e da sua equipe também, será muito maior. Como estamos focando onde realmente importa, os esforços serão otimizados. E os resultados serão melhores e mais satisfatórios. Bem como o nosso gerenciamento do tempo será muito melhor administrado e efetivo. Afinal, é por isso que é conhecida também como matriz do gerenciamento de tempo. Por fim, suas tomadas de decisões serão mais coerentes e assertivas. Porque considerando tudo o que falamos até aqui, será construída uma base bem sólida com informações concretas. Logo, será possível ter decisões condizentes e estratégicas de acordo com cada momento. 3. Como funciona na prática? Primeiramente, é preciso esclarecer a diferença entre o que é importante e o que é urgente. As tarefas importantes são aquelas cujos resultados afetam diretamente as metas e objetivos que precisam ser alcançados. Já as tarefas urgentes são aquelas que têm um prazo determinado. E se não receberem a devida atenção e foco o quanto antes, podem trazer resultados indesejáveis, negativos ou até irreversíveis. Tendo isso em mente, agora vamos mostrar como é composta a matriz de Eisenhower. De modo prático, ela é formada por dois eixos, o de importância e o de urgência. Considerando isso, temos os quatro quadrantes que são Importante e Urgente. Ou seja, as tarefas ou atividades listadas neste quadrante são aquelas que precisam ser feitas imediatamente. São as prioritárias. Em outras palavras, é faça ou faça. Importante, mas não urgente. Aqui são aquelas tarefas que são importantes. No entanto, não tem tanta urgência. Podem ser realizadas no médio ou longo prazo. Logo, é possível agendar um tempo para focar nelas. Porém, como não são prioridades no primeiro momento, elas podem ser feitas depois das atividades que estão no quadrante anterior, que acabamos de mostrar. Urgente, mas não importante. Neste quadrante, entram as tarefas que são urgentes. Precisam ser realizadas o quanto antes, pois seus respectivos prazos estão acabando. Muitas vezes, elas podem ser delegadas para as outras pessoas fazerem. Enquanto o foco maior, fica no quadrante Importante e Urgente, por exemplo. Não urgente e não importante. Por fim, aqui se encaixam tarefas que estão na lista, mas podem esperar e ser realizadas ao longo do tempo. Ou até serem eliminadas. Esses são os quatro quadrantes na matriz de Eisenhower. Ao colocar aquilo que precisa fazer dentro de cada um deles, você começa a enxergar quais são as maiores prioridades ou o que você pode passar pra frente. Dessa maneira, o que pode deixar pra depois. Ou até eliminá-las. E pra tentar ilustrar de modo bem simples, vamos usar uma sorveteria como exemplo. Logo, considerando os quadrantes da matriz de Eisenhower, poderíamos ter algo como Importante e Urgente Consertar a máquina de sorvete, que está apresentando muitos problemas. Este item está nesse quadrante, porque caso ela quebre, não teria como produzir sorvete. Consequentemente, não teria como realizar as vendas. Pagar as taxas e impostos. É preciso pagar as taxas e impostos, cujos prazos vencem amanhã. Caso contrário, as multas e juros serão muito caros. Importante, mas não urgente. Criar novos sabores. Ter novos sabores na sorveteria é importante, porque atrai novos clientes. E agradam a clientela atual também. No entanto, não é urgente, porque os sabores atuais estão indo muito bem. Procurar possíveis novos fornecedores. Encontrar novos fornecedores, que possam melhorar a qualidade do produto ou serviço da sorveteria, é bem importante também. Porém, não precisa ser feito agora, porque os atuais fornecedores estão cumprindo o acordo. Urgente, mas não importante. Responder alguns e-mails e enviar os resultados semanais para os outros membros da equipe. Neste caso, é preciso realizá-las, pois são tarefas que têm um prazo para cumprir. No entanto, não são de suma importância neste atual momento. Logo, podem ser delegados para alguma outra pessoa. Não urgente e não importante. Comprar um telefone mais moderno, trocar os portas guardanapos, pintar a parede do escritório da sorveteria. Esses itens não são tão urgentes porque a sorveteria pode fazer isso depois, já que isso não afetará a performance e resultado da empresa. Logo, elas podem ser delegadas ou até eliminadas também. Enfim, este foi um exemplo simples para ilustrar o seu funcionamento. Aqui, vale listar todas as atividades que precisam ser realizadas no seu caso, seja da sua empresa ou da vida pessoal. Assim, encaixar nos quadrantes de acordo com as suas respectivas importâncias e urgências. Viu como a matriz Eisenhower ou gerenciamento de tempo é muito simples de ser utilizada? Ao mesmo tempo, traz grandes resultados, principalmente ajudando a nos organizar e priorizar as tarefas que realmente importam, aquelas que trarão os resultados que desejamos alcançar. E um ponto importante aqui é que ela precisa ser atualizada constantemente, ou seja, conforme for realizando as tarefas, vale atualizar a matriz para direcionar os esforços para as outras atividades que precisam ser feitas. Em outras palavras, quando realizar as tarefas prioritárias, abre-se espaço para trabalhar as atividades que tinham importâncias menores, bem como incluir novas atividades que possam aparecer. E uma matriz que ajuda muito a focar nas atividades e problemas que realmente precisam ser resolvidos é a matriz GUTI. Ela também é muito simples de utilizar e é muito eficaz. Se ainda não conhece, vale muito a pena conhecer. Inclusive, temos um vídeo bem prático que explica como ela funciona. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E só para recapitular o que falamos aqui, 1. O que é a matriz Eisenhower? 2. Seus principais benefícios? E 3. Como funciona na prática? Esperamos que tenha gostado. E se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição deste vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever neste canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar este canal. Um abraço e até a próxima!